Neste momento convidamos para ser o moderador e apresentar os nossos debatedores, conteúdo multimídia e serviços digitais para o Brasil digital, o professor da Fundação Getúlio Vargas, por gentileza, o senhor Paulo Bergamasco. Bom dia a todos. Essa fumaça aqui está dando um clima do que será à noite, no jantar. Bom, é sempre uma honra e é um prazer enorme participar desses debates que são feitos dentro dos painéis Telebrasil, porque eles são muito enriquecedores. A tradição é de grande contribuição para a compreensão dos temas que afligem os nossos setores aqui representados e para o encaminhamento de propostas para a construção de um Brasil melhor. Esse tem sido o nosso foco, buscar colocar o melhor das nossas empresas, das nossas mentes, na direção da construção de um Brasil melhor. Neste painel de número 52, o tema é conteúdo multimídia e serviços digitais. E claramente o objetivo central da nossa discussão é buscar formas para a construção do Brasil digital, Brasil digital do qual todos os brasileiros e brasileiras possam participar com igualdade de oportunidades. Serão trazidas aqui as visões de nove líderes de atividades e agregadas a essas nove, as duas que já nos foram colocadas pelas duas palestras anteriores. E essas atividades formam a base para a construção do Brasil digital eficiente e econômico que buscamos. Há 45 minutos de debate após apresentações de 15 minutos de cada um desses líderes e peço que se preparem para fazer as perguntas. Sob a pressão do mercado, da globalização, das tecnologias convergentes, as cadeias de valor das diversas atividades estão se entrelaçando, gerando muitas oportunidades, muitos temores e um pouco de sangue. Vejamos o que os líderes das atividades de geração de conteúdo.